Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o último review da série Neymar, o Caos Perfeito, que está na outra rede de streaming, cujo símbolo é vermelho, o último porque é do terceiro episódio, e a série tem três episódios, o documentário tem três episódios. Antes de falar do terceiro episódio em si, eu quero voltar com uma referência ao segundo, em que eu fiz a análise aqui, a análise dos dois primeiros episódios está aqui embaixo na descrição, e lá eu citei como o Juca Kifuri apareceu falando que o Neymar sofre muita falta porque faz graça no meio-campo e tal, e eu critiquei, me pareceu um dado muito absurdo, e por pura coincidência, depois de PSG e Real Madrid, eu estou gravando, caso você esteja vendo isso no futuro, depois da partida de ida, em que o PSG ganhou de 1x0 do Real Madrid pelas oitavas da Champions de 2022, por uma coincidência mesmo, o Vitor Sérgio Rodrigues, que comentou o jogo, postou depois da partida o seguinte dado estatístico, estou aqui no meu computador, olha só, Neymar recebeu 200 faltas a mais do que o segundo jogador que mais recebeu faltas nas cinco grandes ligas europeias desde 2016. Nesse período, o Neymar teve 11 lesões de 20 dias ou mais de afastamento, quatro das de 60 dias ou mais. Se não fosse isso, seriam muito mais faltas recebidas. O Neymar sofreu 1.040 faltas nessa estatística do B Soccer, o Messi é o segundo com 839, depois o Belotti com 747 empatado com o Grealish. Depois tem o Quadrado, o Lozano, o Hazard, todos de 729 para baixo. O Neymar sofreu 1.040, são quase 200 faltas a mais que o Messi. Não dá para falar que ele não apanha, não dá para falar que ele apanha porque volta no meio de campo, não dá para falar que ele apanha porque faz graça, ele apanha porque os jogadores batem no Neymar. Acho que isso é inegável, acho que isso justifica tudo que eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, recomendo, porque me pareceu realmente um comentário até injusto, até, enfim, injusto acho que é a palavra que define para mim esse dado estatístico, prova isso. Mas eu vou falar desse último episódio e nada, nada, nada me tira da cabeça de que essa série só existe por um motivo, é toda a construção da volta do Neymar para o Brasil. Eu até comentei isso no Twitter antes de gravar esse vídeo, pessoal, para o Santos, não, fiquem tranquilos, jovens, já defendi nos vídeos anteriores que é para o Santos, que o Neymar volta para o Santos, eu falo Brasil, porque, claro, na série ele mostra ele no Brasil, em Santos, no máximo no Guarujá, lá no bairro que ele tem casa, mas, enfim, na Baixada, é onde está o filho, é onde ele declara claramente se sentir melhor, teve o trecho do, assim que a série cobre o início da pandemia que o PSG para de jogar, até aquele intervalo da Champions, que ele fica no Brasil e ele fala, por mim eu ficaria aqui para o resto da minha vida com o filho brincando nas quadrinhas ali, onde é que ele vai ter isso? Até porque o filho está em idade escolar, mora com a mãe, não é em Paris, não é em Barcelona, é em Santos, Barra, Guarujá, Barra, qualquer cidade da região, como o Praia Grande, que tem o Instituto, é por aqui, é por aqui, e aí depois o Thiago Silva fala, ah, ele volta voando nos treinos, e o resto do time nem tanto, o Thiago Silva que ainda estava no PSG à época, e, cara, o Neymar fala, não, minha vontade era nem treinar, era continuar só aqui de boa, se ele quiser voltar para o Santos, gente, eu estou falando isso como jornalista, não é como torcedor, não, você acha que algum torcedor do Santos vai falar, não, você super tem que treinar, treina nada, aparece no dia do jogo, já defendi essa tese aqui, faz um coletivo ou outro, faz uma academia para ficar em forma, treina lá no teu areião, ele tem uma areia, um quadro de futebol, treina no Instituto, treina onde quiser, e aparece para jogar com a 11 no Santos. Gente, pelo amor de Deus, Neymar, nada me tira da cabeça que você aceitou fazer essa série, só como uma construção, parte da construção, da aceitação da sua volta ao Brasil. Claro que eu estou enxergando aí sim, um pouco com o olhar do torcedor, o olhar de quem tem esperança, o olhar de quem está iludido por postagem no Instagram, já já os nossos caminhos se cruzam novamente, tem vídeo aqui no canal sobre essa postagem, mas, cara, de boa, se você entra com essa ideia, e eu entrei sem, eu nem sabia sobre o que era a série, ela foi surgindo na minha cabeça, quando eu coloquei essa ideia na cabeça, tudo dá esse indício, tudo, é um negócio de louco. Torcida do PSG, eu odeio o cara, só reclama, eles fizeram questão de botar só o torcedor do PSG, batendo, 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 os motivos pelos quais, ele fala bem aberto, achei bem legal, que ele queria voltar para o Barcelona, mas os motivos não são apresentados, não é citado, é tipo, ah, eu só não aguento mais Paris, quero voltar para o Barcelona. Claro que ele ia voltar para o Santos há três anos, era em 2019, ainda tinha muito tempo de Europa para ele, se ele quiser ainda tem, mas muito menos, aliás, tinha muito mais do que tem hoje, hoje já é 30 anos para cima, acabou de completar 30 anos. É não falar por que ele queria voltar para o Barcelona, só falar, ah, eu só queria sair daqui. Eu acho de verdade que Europa para o Neymar acaba no PSG, não sei se hoje, amanhã, 24 ou 25, quando o contrato acaba, mas olha, toda a série dá todos os indícios do mundo de que ele não aguenta mais viver na Europa, e com todo o respeito, quem viveu em Santos, quem nasceu em Santos, quem tem história em Santos, sabe que dá vontade de voltar, eu vivo isso todo dia, eu acordo pensando que eu podia voltar, não aguento mais São Paulo, né? Eu sei que Paris não é São Paulo, Paris é maravilhoso, mas ele é bilionário, trilionário, sei lá o quanto dinheiro ele tem na conta, dá para morar em Santos, barra Guarujá, com tranquilidade, treinar quando quiser e fazer a torcida do Santos feliz. Essa série dá todos os indícios de que isso está para acontecer. Acreditem em mim ou não, os indícios estão aí. Aí eu citei essa parte dele querer sair para o PSG, que eu achei bastante aberta, apesar de não sair do PSG, apesar de não mostrar muitos motivos, além de estar infeliz, infelicidade, amigo, você reconstrói a felicidade voltando para casa, fica a dica. E ele não sai bem no ano em que eles vão para a final da Champions. E me passa a impressão de verdade, e eu sempre falo isso, repito, até porque o tema agora é especificamente esse, que ele quer muito cumprir o ritual que o levou ao PSG. E qual é esse ritual? Ganhar a Champions. O PSG não tem Champions, só tem uma final que ele levou, inclusive. E ele quer cumprir esse ritual. Eu fui para o PSG ganhar a Champions. Ganhei a Champions, cumpri o que eu devia fazer aqui. Tchau e benção. É por isso que eu falo, todo Santista tem que torcer para ele ganhar em julho, julho não, geralmente em maio, começo de junho, a final da Champions, pelo PSG, ser campeão, ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, e aí ele volta. Porque ele não vai ter mais o que fazer na Europa. Digo mais, se eu sou ele, eu ganho a Champions, forço uma rescisão de contrato, e volto para jogar a Copa pelo Santos. Mas eu sou eu, eu não sou o Neymar, com uma pena, inclusive. Mas olha, para mim fica muito claro, ele está, ele insiste em ficar na França, simplesmente para ganhar a Champions. E aí você fala, ainda volta o Messi, né? Agora ele tem o rolê dele com o Messi, com o Bappé. Com o Messi no seu time, você fica mais perto de ganhar a Champions. Olha esse trio de ataque, ainda tem, enfim, de Maria, companhia lá, fica mais perto de ganhar a Champions. Aí negava, foi apertado contra o Real e tal, pode ser que caia contra o Real agora, não sei. Mas fica mais perto. É tipo, tentando, tentando cumprir essa ideia inicial, e aí dá adeus, porque a gente já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Sejam felizes. Para mim fica muito claro isso no filme. Muito no filme, no documentário, na série. Fica muito claro, de verdade. Posso estar completamente equivocado. Mas é a impressão que me dá o tempo inteiro, durante os três episódios, e muito fortalecida por esse último capítulo. Bom, inclusive no final, no final, daqui a pouco falo sobre a relação com o pai, que é uma parte importante, mas vou pular para o final, que o final acaba sem meio sentido, sem muito sentido, né? Só acaba. Qual o fim? Ah, é o fim. E é isso, né, cara? É deixar em aberto que ele não tem mais muito o que fazer ali. É ganhar a Champions e acabou. A história dele na Europa acabou. Ele não tinha mais o que contar. Não tinha uma expectativa para ele colocar. Ah, o final é eu fazer alguma coisa para a SG. Ah, o final é... Simplesmente não tem. Não tem mais história, além do título da Champions, para o Neymar contar na Europa. Essa é a impressão que me passa como analista, de verdade. Acabaram as histórias, não tem o que fazer. Começa até a se repetir. Jogar começa de novo. Tentar se reconectar com amigos. Para o meu Natão, Deus, eles sempre se deram muito bem. Então, me parece essa impressão de... Acabou a história lá. Ganhou a Champions? Acabou. E aí ele vai insistir até o fim, mas o quão mais rápido, simplesmente, ele sai de lá. Impressões. Eu estou passando as minhas impressões, claro. E aí a gente tem que falar do pai, porque a gente falou nos outros dois episódios, nos outros dois reviews que eu fiz aqui, da relação dele com o pai. E de novo, essa parte ficou muito marcante para mim. O pai mostrando um PowerPoint, falando, não, porque esse é o seu futuro, você vai herdar a empresa. E depois, fora da conversa com o pai, mostrando um PowerPoint, não é o seu Neymar, pelo amor de Deus. Depois, fora da conversa com o pai, só na entrevista para o documentário, ele falando, eu nem quero assumir a empresa. Não é o que ele quer. O que ele quer? Ele quer ser feliz, curtir o pagode do Thiaguinho, tardizinha na vila. Pelo amor de Deus. Mais uma vez, mais um episódio, em que ele fala só como um produto, como o Neymar sendo um agenciado por ele, e não o filho. Isso me irrita. Até anotei aqui a parte do Kobe Bryant, que acabou falecendo durante as gravações. E eles estão vendo a entrevista do Michael Jordan, o melhor jogador de história de Chicago Bull, estamos juntos. E o pai dele fala, eu quero que ele seja um Jordan, mas não como jogador, fica muito claro para mim que é o Jordan empresário. O Jordan hoje é multibilionário, trilionário, eu jogo valores, porque eu nunca sei. E é um empresário, tem a Air Jordan, que inclusive o PSG tem as camisas, porque é da Nike e tal. E vendo ele como o legado, como empresa, e não a história como jogador, isso me incomoda demais. E claramente, de novo, fica claro para o Neymar que incomoda, ele não quer isso. Ele não quer ser a empresa NJR, o Neymar Juna. Ele quer ser o Ney curtindo aí. O rolê está no direito, está no direito, porque todo mundo quer curtir a vida. Não é mesmo? Enfim, termino esse terceiro review, essa terceira análise, terminei o terceiro episódio com uma ideia na cabeça. O cara vai voltar para cá, para o Santos. Não é coincidência que eu botei essa camisa hoje. O futuro dirá. Tomara que eu esteja certo, mais certo do que nunca, porque seria bom demais. Não é mesmo? Um abraço para o Diogo, que é primo do Rafael Lira, membro do canal. Diogo, grande abraço para você. Se eu estou te devendo um abraço, eu provavelmente tenho na live de ontem. Assiste o começo da live de ontem, que você, ontem, na terça-feira, antes de eu publicar esse vídeo, tem lá o seu abraço, o seu parabéns. Te juro. Tá bom? Beijo, tchau. Tchau. Tchau.